Oi galera! Estamos começando esse vídeo com mais um dia de sol Iluminação boa É, iluminação boa A gente tá aqui no carro e a gente hoje vai lá pro centro de Tallinn Old Town Old Town Com minha mãe fala Old Town Sei quente minha mãe Old Town E hoje tá bem quente, tá bem quente comparado aos outros dias Não está ventando muito, o dia tá perfeito pra gente poder dar uma volta E a gente vai dar uma volta lá por esse centro histórico, né? Que é o centro medieval mais bem conservado da Europa, né? Talvez vocês nunca tenham visto Quem já viu vai ter a chance de ver de novo como é que está É galera, porque a gente já tem vários vídeos no canal daqui da Estônia Eu acho que em dia de inverno eu já fui Mas não assim com... Hoje nem a neve tá toda derretida, né? Mas eu nunca vi a Old Town cheia de neve Hoje também não será o dia que eu vou ver Mas eu até prefiro que seja assim Porque eu tô aqui de boa Tô podendo estar com a minha mão fora da luva A mão que eu tô segurando Ali fora também eu tava de boa Assim, não senti muita diferença, né? Da temperatura que tava dentro de casa Pra temperatura que tá fora As crianças hoje não estão com a calça dela de neve Galera, eu estou aqui, né? Consegui um casaco emprestado de cor diferente Pra não ser sempre o mesmo casaco Elas estão aqui, só que a gente não vai usar agora É, a gente tá aqui com as calças deles se caso precisar Mas eu acho que hoje não vai... Você precisou, eu tô até sem a cabeça descoberta assim Porque normalmente quando a gente entra A gente sente frio na cabeça Mas hoje tá tranquilo, eu tô sem Então eu tô aqui aproveitando esse solzinho Pra quem não viu, da última vez A gente foi na Old Town e tava no verão Agora tá no inferno A gente não gravou da vez que a gente veio no verão Aqui com a minha avó Em 2018 a gente esteve aqui em Tallinn No verão E eu não tava fazendo vlog naquela época Acabamos de chegar A gente tá entrando ainda, na verdade Olha aqui Isso é um lago mesmo? Isso é um riozinho, é É, que na verdade é um lago, né? Ele não é... Acho que ele não tem conexão com nada Eles botam isso aqui, ó São tipo uns cascalhozinhos Pra ajudar a não escorregar E aí Música Aqui é só uma casinha rosinha, tá bom gente? Aqui como o Yuri disse, aqui é o parlamento da Estônia Logo aqui tem uma igreja ortodoxa, né? É, russa ortodoxa Mas é um símbolo, né, daqui da Audital Ué, a gente subiu ali, tá calor mas tá frio, né? E a gente vai dar aí uma voltinha pra gente, tá querendo ainda pegar o sol São quase 3 horas da tarde, bem provável que por volta das 4 já esteja escurecendo Então a gente quer aproveitar ainda o máximo do sol E é isso, vamos lá Vamos tentar mais Rali, deixa eu ver o meu cabelo, tá bem estranho Capinho, eu tô com o narizinho vermelho Olha lá É claro que a praça principal vai tá mais cheia Que é onde tá aquela torrezinha ali Mas aqui também é uma área mais política Aqui também é uma área mais política Aqui por exemplo, embaixada da Alemanha E aqui tem, ó, embaixada da Itália aqui, ó Então aqui são uma área de embaixadas Embaixadores Esse é um mirante bem famoso, né? Tem vários ao redor da... Porque essa parte da... Essa parte inicial da cidade, né? Ela é alta Então como muitas cidades antigas eram construídas E aqui, gente, não precisa estar usando máscara Aqui eu tô usando Porque... Pra proteger do frio Então, gente, aqui, ó Então, a gente provavelmente não vai conseguir andar tudo Hoje Mas onde a gente tá É a parte de governo Então é a parte mais alta Ali embaixo é o restante da cidade Então ali, ó É o Le Miste Que é uma igreja luterana Muito antiga Ela já chegou a ser a torre mais alta da Europa Até a construção da Torre Eiffel Então ela era bem alta É claro que aquele telhado já pegou fogo Já foi reconstruído E dá pra ir lá em cima, né? A gente já foi algumas vezes Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Aquilo ali é a Torre Eiffel da Estônia É, como se fosse a Torre Eiffel da Estônia Na verdade, era a torre mais alta da Europa Até a construção da Torre Eiffel E aí... E dá pra ir lá em cima E ela é uma igreja que funciona até hoje A igreja luterana mesmo O principal de Tallinn É lá Ela se reúne lá É bem estreito subir lá Um dia a gente vai ver se grava um vlog de vermo lá É, tudo bem assim, apertadinho É Mas a vista é bem legal Mas também é tranquilo, assim É Bem protegidinho em volta Aqui, ó Tem torrezinhas da Muralha Antiga, né? Ali, é claro, já é a cidade nova Então você já tem o porto ali Já tem a parte nova da cidade ali Não, mas dá pra ver as ruezinhas ali embaixo As pessoas andando Toda essa parte é medieval E tudo isso aqui é patrimônio mundial da Unesco, né? Como cidade medieval Toda essa cidade A cidade mais bem conservada do mundo Cidade medieval Dá pra ver Mãe, dá pra ver É que tá atrapalhando Não, tá no passado não Tá dando pra ver certinho Tá conseguindo ver, Délia? Esse aqui não tá dando pra ver não Mãe, dá pra ver Curiosidade aqui, ó Eles colocaram um monte de sal Eles botam sal com areia E aqui também tem bastante cascalha Ali pra cima tava tudo congelado Tá dando pra ver não, né? É É um impostor entre nós Nas lojinhas de lembrancinha, ó Monequinha russa tem abaldi É Tem o fu também Gente, tem impostor entre nós Tem impostor? Tem o fu também, aqui ó Tem o fu O papai noel É verdade Muita loja de souvenir, né? E vê Porque você achou no nativo E não é nativo Não sou nativo Pega essa jossa de o quê? Pega essa jossa de o quê? Eu me rendo, só que eu Só que eu já andei muito aqui, ó Achei que era, confundi Pega essa jossa de o quê? Aquela de? De mapa Google Maps Mas é que é esquerda Ou não Ou não Ou será que não é? Joyce, você acha que é pra esquerda? Não faço muita ideia Então, gente Aqui é a praça principal Da Aqui é a praça principal da Woodtown Como vocês podem ver Hoje não está com neve Foi mais ou menos Ali naquele Acho que foi naquele restaurante Eu nunca peço Foi naquele Foi naquele Foi ali do lado Que o Yuri pagou o primeiro jantar Pra mim Não tinha me pedido namoro Já tinha me pedido namoro Mas quase que me pediu em casa Porque foi Quase um pedido de casamento Ali naquele negócio ali Essa Isso aqui só ficou até dia 9 de janeiro Mas aqui fica uma feirinha de natal Que é muito conhecida No estilo medieval A maioria dos vendedores se vestem No estilo medieval Apesar de que É bem protegidos do frio E eles vendem vários Vários tipos de coisa aqui De artesanato De comida Enfim E é claro que no verão Se fosse aqui no verão A gente estaria com todos esses restaurantes Bem abertos Com mesas pra fora E muita gente andando E muita gente andando E os crianças ali Ah é Passarinho Aqui ó Isso daqui É uma É uma antiga Farmácia Então Olha lá Ela existe desde 1422 Então ela Ela existe aqui Então lá dentro Tem várias antiguidades Vários remédios Várias coisas Como era feito Na É Na época Remédios Da forma como era feito Na idade média Então depois a gente Outro dia né amor A gente entra Pra Pra mostrar melhor Hoje é só uma Uma válvula Hoje é só por fora É Só a introdução A introdução No passeio Vamos pra dentro Desse arvorente Então Aqui é uma nariz Desse arvorente Então vamos entrar lá Tudo pinheiro de diversidade Né Joy Uhum A raposa Você precisa fazer O seu vídeo dançando Hein Joy Tá bom Você precisa Sabe a sua pancada Tira um sozinho Tá com a mãe da árvore Mas vocês sabiam que aqui Aqui o papai noel É o mais Mais tradicional Né É azul Claro que a coca cola Ainda tentou o vermelho Mas Tem muito mais a tradição Do azul Aqui é um restaurante Medieval Não Aqui não É ali Ali Isso daqui era um Era também um prédio De governo Na época Estou apontando aqui O restaurante medieval Ali Não É aqui Ah mas aqui também A moça disse que tem Comida medieval É pode ser que tenha Mãe Eu queria Recriar na verdade Alguns vídeos E foda Mãe Vamos recriar Daquele Deu donção Vamos Espera que eu Vou trocar aqui O lado da posição Da câmera Melhor Melhor Vai Mãe Eu não posso Carlinhos Quero Não 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 Isso aqui é o restaurante medieval As pessoas todas estão vestidas a caráter E a comida também é a comida medieval É feita da forma como você Como era feita antigamente É E tem a opção de você comer ou com as mãos ou comer só de colher Né Porque na época não tinha essa coisa de garfo e faca É muito legal Né Você tem umas roupas mais ou menos chique que você pode comprar Que é dia e dá pra vir aqui né Sim Pra mostrar Eu já vim aqui muitos anos atrás Foi bem bom Mas não sei se tá bom ainda Não tenho muita vontade não Ai Só pra experimentar É A gente não tá mais sentindo a mão E olha que eu nem tô tirando a luva O Yuri que tá tirando a luva Aqui é o comecinho Um dos começos né Que tem outros começos Era uma das portas principais Tem uma outra porta que a gente não passou Que era Que era da época do reinado sueco Mas essa daqui também era É a mais assim Famosinha E aqui na porta tá cheio de loja de fogo É Muitas lojas de fogo É E ali já é a parte nova da cidade Né De Thalen Então sim E aqui claro né A parte já foi destruído né Acho que tinha Se eu não me engano Tinha um arco aqui Né Portão e tudo mais Mas aí você entra Pra aquela parte ali O cabelo da Joy Ela tá ficando Tá dando Vira pra galera Olha gente Tô curtindo Olha lá Grudando no casal Tava grudando também no ferro ali O cabelo dela Tá grudando? Tá O cabelo Será que bate tudo? Peraí Vitor Fica mais longe Não Seu nem tá levando a outra Da Joy vai direto Nosso passeio teve que ser interrompido Meu Deus Eu tô toda descabelada A gente deu uma paradinha aqui no passeio Olha só gente Minha mão tá vermelha A mão do Yuri então Que o Yuri que tava filmando esse tempo todo Tá pior ainda Eu tava Tô com a sensação de que Tá muito difícil A cara de movimentar a mão Minha mão tá congelando Nossa Gente que nervoso A gente teve que parar aqui Porque não tinha jeito mais Tinha que parar num lugar quente Aí aqui o donut com café É um euro só É o que a gente vai tomar Pra ver se dá uma aquecida na mão Meu cabelo pegou estática Teve uma vez também que você veio aqui Pequenininho Que seu cabelo ficou todo assim Aletrecutado E hoje nem tava tão Tão frio né Graças a Deus assim O vento deu uma diminuída Apesar de que ainda tava ventando Ah é Tico Vou ter que olhar pra cá Porque hoje tava o que? Um grau Né Um grau positivo Só que Só que o vento Que é o problema O vento queima né Da queimadura De frio É mas a máscara protege É a máscara protege Eu acabei ficando sem máscara Mas até a mão mesmo Quando eu tava gravando Chegou uma hora Que eu não Não tava conseguindo fechar Mais a mão direito Mas é muito por causa do vento Que baixa a sensação térmica Então provavelmente Agora a sensação térmica Deve estar de menos cinco Apesar da temperatura Tá um grau só São quatro horas da tarde Já tá bem quentinho No Brasil No Brasil É Vitor quis comer uma batata Pra se aquecer Vê se pode Gente Gente no Brasil Ainda ninguém Nem almoçou A gente já tava tomando café da tarde Ai minha mão Deixa eu agora aquecer A outra mão Gente Vou comer mãozana Chega na luva Hoje o dia tava mil vezes Tava lindo É hoje por volta de onze e pouca Meio dia Teria sido talvez O horário perfeito pra vir Que provavelmente seria O horário mais quente É só que eu tive também Um compromisso de manhã Que eu dei aula E aí acabou que Cheguei em casa Almoçasse Olha a Praça da Frozen É Será que na verdade É a Praça do Monumento A Liberdade da Stone É a Independência da Stone Parece que é na Praça da Frozen Olha Olha que nem tá com neve Mas imagina quando tava A Old Town Ela ainda fica É bem ali Subindo ali É Isso aqui É parte da Old Town O que é isso? O sol Dizem que o sol Faz mal a cabeça Mas acho que o frio Também cai É Cuidado, cara Ai, se cair Vai ser um vídeo bom Olha o céu Tá lindo hoje Apesar do frio Fez um dia lindo Tá aquele céu de tarde Assim, sabe É até muito doido Porque a gente tá morrendo De frio Parece aquele céu De verão Mas não é verão É verão Né, Vitor Ó Muito legal, né, Joyce A Praça O que você achou? Virou pinguim? Não? Nem fala mais Ó, entrando ali já Naquelas rosinhas Já tá na Old Town também A gente acha que agora Vai subir por essas escadas Porque pra gente chegar no carro Vai ser mais rápido por ali, né? É, também é rio, acho É por essa aqui a escada mesmo Ou por ali? Não pode Pode ir por aqui? Uhum Gente, aqui pode ficar sem máscara Mas toda hora Eu tava usando máscara Porque protege mais os lábios também E protege mais do vento As crianças não gostam Mas eu prefiro Tanto é que a minha boca Não tá rachada O Yuri não tava usando? Ou não A boca dele Ai, a gente agora não tem pra onde ir Pra ali Vai dar o maior voltão Não tem, então A gente vai subir Tô falando Porque achei que tinha conexão aqui Tô falando Sei de tudo O Yuri Ele acha que ele é nativo Ele acha que ele sabe todos os caminhos Esse guia turístico Não sei nada guia turístico, ó Tô falando Esse guia turístico do Rio de Janeiro Morou aqui há 10 anos na história E acha que sabe tudo E não lembra E não lembra E essa praça aqui nem existia também Quando eu morava aqui Eu lembro que quando eu vinha aqui Ela tava em obra Eu lembro que uma vez eu desci Eu lembro que uma vez eu desci essa escadaria Aqui naquela época não se usava máscara, né? Meu nariz não parava de escorrer Porque uma vez que eu vinha aqui E agora Tá a mesma coisa Se baixa aqui na máscara Tá tudo molhado Assim que eu entrar no carro Eu vou, ó Com um lencinho Não sei se eu já falei pra vocês Mas aqui É feio você fungar Então você tem que Toda hora suar o seu nariz E também é até melhor Pela questão das sinuzinhas e tudo mais Mas correto É você botar pra fora Para ele chegar Olha as cores No céu Lindo Não fica nem um terço do que tá realmente ao vivo Nossa, o passeio tá terminando no mercado Qualquer dia desses Se vocês quiserem muito A gente grava vídeos aqui No mercado Mostrando algumas diferenças Mostrando algumas coisas Legais De preço Se vocês quiserem Gente, olha só O que eu acabei de achar Um bolinho de Kinder Muita diferença Vamos lá pagar Agora a gente vai A gente vai pagar A bateria já tá quase acabando Se vocês quiserem muito A gente faz um vídeo Só aqui fazendo uma compra Uma compra da gente Agora vocês tão vendo a minha visão Que? Aí mostra o que a gente faz com isso aqui É Depois no vídeo Que vocês darem muito like Comentarem Tem que Comentar aqui Pera aí E comentarem Eu quero vídeo no mercado A gente mostra Pra que serve Essa piscolinha Tchau